Agora vai, coloca a matéria pra gente aí do Jean então. O diretor é bom. É o de mais uma prisão realizada nas últimas 24 horas aqui em Paranaíba. A polícia militar foi acionada a comparecer ao bairro Jardim América por volta das 18 horas e 20 minutos de ontem para atender uma ocorrência de ameaça com arma branca. No local, em contato com a solicitante, a mulher de 50 anos, esta relatou que um homem de 33 anos apareceu à porta de sua residência ameaçando seu filho, um jovem de 18 anos, com uma faca. Em conversa com o jovem, este informou os policiais que estava em uma praça poliesportiva lá no bairro, no Jardim América, quando chegou o homem de 33 anos e o mesmo foi impedido ali de participar do jogo com os colegas, participar da partida de futebol, sendo que após a negativa, tomou posse de uma faca e ameaçou os jogadores e as pessoas que estavam ali no local, nesse momento ali, quem os impediu de participar do jogo. Em ato contínuo, a vítima foi para a sua residência e logo em seguida, chegou o autor, novamente fez uso da faca para proferir as ameaças de morte à vítima. Após realizar as referidas ameaças, o autor fugiu do local, tomando rumo ignorado. A equipe policial, então, realizou diligências nas imediações, obtendo sucesso em capturar o autor. Feita a abordagem, foi localizado consigo a faca utilizada nas ameaças. Diante dos fatos, o homem de 33 anos foi conduzido à delegacia de polícia para as devidas providências. Por hoje é só, de Paranaíba, Jean Martins.